Bom dia, estar bem! Estou aqui curtindo a natureza e aproveitando essa quarentena para fazer tudo que é bom, tudo que é óbvio, que a gente deve usufruir dessa vida maravilhosa. Gente, tenho 92 anos, mas a gente tem que procurar fazer exercício, andar aqui no quintal mesmo, curtir essa vida. Gente, olha, essa vida é maravilhosa! Vamos abraçar! Abraçar todo mundo! Todo mundo! Um abraço para todo mundo! Um beijo também! Muito obrigado! Um beijo também!